E aí, pessoal? Estou de volta para mais um vídeo. Vamos analisar mais um jogo do Campeonato Brasileiro, que terminou alguns dias atrás lá em Recife. Nesse jogo aqui, sétima rodada, estou enfrentando de pretas, Mestre Fid Lucas Cardoso, um jogador novo. Consegui um baita resultado lá, fez a primeira norma de Mestre Internacional. Lembrando que são três normas. Ele tem que alcançar 2.400 de rating para conseguir esse título. Depois desse resultado, ele já está próximo do rating, está quase com 2.400. E faltam mais duas normas para ele também. E mais importante que isso, ele conseguiu uma vaga na equipe olímpica. Vai acontecer em setembro essa Olimpíada de Xadrez na Hungria no ano que vem. Por enquanto, a equipe são eu, o Pierre, o Sup e o Lucas. Quatro jogadores e mais um quinto que vai ser decidido por rating na lista de 1º de março. Então, o jogador com o rating mais alto na lista de março, contanto que tenha jogado o Campeonato Brasileiro nos últimos dois anos, e também que tenha no mínimo de 27 partidas, vai ser o quinto integrante da equipe. Então, a briga, por enquanto, dessa quinta vaga, está entre o Quinti, o Diamante e o Diego, são os principais concorrentes. O Iago também está com o rating um pouquinho abaixo. São esses quatro jogadores que jogaram o brasileiro e estão aí na briga do rating. O Quinti está um pouquinho à frente do Diamante, e aí o Diego está um pouco atrás, e o Diego um pouco mais atrás também. Vamos ver, ainda falta um tempo para decidir qual que vai ser a equipe. Então, vamos lá. Estou de pretas aqui, o Lucas é um jogador que eu já enfrentei bastante, principalmente na internet, ele joga muito blitz. O chess.com jogou, joguei algumas pensadas com ele, mas não foram muitas. E era um dia de rodada simples, eu acho, ou não, eram duas esse dia, não lembro agora, deixa eu até ver. Esse dia foram... Ah não, foram dois jogos esse dia. A rodada era de tarde, mas eu já tinha mais ou menos em mente o que eu ia jogar nesse dia com ele. Se ele jogasse Pião Rei, foi a coisa que eu preparei contra ele. Engraçado que eu analiso também a partida com o Fear aqui para o canal, que é a mesma situação. Claro que o Fear é mais flexível, só que eu realmente imaginei que o Fear ia jogar Pião Rei. O Lucas tem bem menos flexibilidade, ele costuma ser fiel ao repertório dele. Então também preparei E4 contra ele e, de novo, não aconteceu o Pião Rei. Ele jogou o cavalo F3. Ele até me comentou que ele achou que eu teria preparado algo contra o Pião Rei e ele preferiu fugir e jogou o cavalo F3. É uma decisão interessante dele, é um jogador que, pelo que eu conheço dele, tem muito pouca experiência em posições de Pião Dama, de cavalo F3. Então é uma decisão, de certa forma, arriscada. Ele está jogando mais seguro, por um lado, mais posicional. Por outro lado, é mais arriscado, porque é um tipo de poção que ele não tem experiência. E por mais que saiu do que eu preparei, eu fiquei bastante satisfeito em ver cavalo F3 aqui, porque eu imaginei que era uma posição que eu ia estar bem à vontade. Eu costumo gostar de enfrentar essas posições mais calmas e estaria fora da zona de conforto dele, por mais que ele tivesse preparado algo. Mas eu imaginei que ele não tinha preparado muita coisa, porque aqui eu jogo muitas formações diferentes. Eu jogo C5 de vez em quando, eu jogo mais D5, foi o que eu fiz na partida. Posso começar com cavalo F6. Então, eu imaginei que a postura dele para a partida era tentar tirar as peças, né? E jogar uma posição normal. Eu fiquei bem satisfeito com isso. E aqui, como vocês sabem que eu gosto de usar muito como tema aqui das análises, o gasto de tempo, né? Administração de tempo, que é um assunto que eu sempre trago aqui. Por isso que eu trouxe a partida aqui da transmissão mesmo. Vocês podem ver o tempo ali, né? Então, repare que ele até gastou um pouquinho para jogar cavalo F3. Eu lembro que ele deu uma respirada aqui, gastou um minuto e pouco. E eu vou começar cedo as minhas críticas aqui. Eu já gastei um minuto e pouco para jogar D5. Claro que eu tentei entender o que ele estava pensando aqui, mas eu não tenho como saber. E D5 é um lance que eu quero jogar aqui com certeza, né? O C5, daria a opção dele fazer E4, mandar para um peão rei de volta. Então, ele poderia ter planejado essa ordem. Por quê? Quando ele joga E4, como eu já falei, né? Na situação com o Firo, eu jogo E5 ou C5, principalmente, de vez em quando a francesa. Ele poderia estar evitando o E5, né? Então, o cavalo F3, se eu jogo C5, ele entra na siciliana, poderia ser o que ele queria. De toda forma, eu estava bem satisfeito em manter posições de peão dama aqui. Então, eu fiz D5, G3, e aqui gastei mais um pouquinho de tempo e joguei C6, que é a formação que eu tenho jogado em algumas partidas com bispo G4. E para mim é um jeito muito bom de enfrentar esse cavalo F3, G3, né? Se eu jogo cavalo F6, é claro que é o lance normal. Aqui, se eu jogar G6, caem posições muito simétricas. Eu posso jogar, mas para essa partida que eu queria muito ganhar, não era muito meu espírito. E eu posso jogar E6 também. De toda forma, entraria em um território um pouco mais teórico com E6 ou G6. E, para mim, o bispo G4 estava excelente, porque eu sabia que a gente ia sair logo da teoria. Ia estar em uma zona de conforto mais para mim do que para ele, né? Então, eu jogo C6 aqui. Vou fechar aqui essas notificações. E aí, ele jogou bispo G2, e eu joguei bispo G4. Foque, e aí cavalo D7. Aqui eu dei uma acelerada, então até aqui tudo bem, né? Gastei 3 minutos aqui para me situar na abertura. Ele já gastou um tempo tentando entender alguma coisa de ordem, não sei. Ele jogou D4, aqui eu joguei E6. Está tudo certo também. Eu mantenho a flexibilidade do cavalo aqui. Ele jogou o cavalo de BD2, que é um lance que já me deixa um pouco feliz, porque eu sei que nessas ordens, C4 costuma ser um lance legal para acelerar um dano a B3. E eu lembrava de ter checado isso alguma vez. Inclusive, eu tenho uma vitória muito boa na Olimpíada. Do ano passado, da Índia. Contra o jogador da Coloma, que foi bem nessa variante aqui. Foi um pouquinho diferente, mas eu joguei essa mesma formação. E eu acho bem sólido para o preto. Ele jogou o cavalo BD2, e eu puxei o cavalo F6. Aqui, primeira crítica. Eu lembro que eu revisei depois a questão do tempo, e eu não entendi o que eu pensei aqui para gastar 6 minutos. Não entendo mesmo. Eu cheguei a jogar F5 uma vez em uma posição parecida aqui, mas eu lembro que é meio suspeito. E Bispo D6 aqui eu permito E4, Bispo E7 eu permito E4. Então, realmente, eu não sei o que eu estava pensando aqui como alternativa. Então, assim, esses 6 minutos aqui, né? Inclusive, um ponto que eu tenho percebido é que o gasto de tempo, o mais grave não é nem quando você gasta... Também é grave, né? Você gastar muito tempo num lance. Tende a ser errado. Mas o problema é você constantemente gastar uns minutinhos a mais por lance. Você vai somando, de repente, isso aí... E... Resume... Nessa soma vira um gasto de tempo bem sério, né? Ele jogou C4, e eu joguei Bispo E7. Tudo certo aqui. Pelo fato de ele estar em uma posição nova para ele, eu realmente deveria ter uma vantagem de tempo aqui já. Isso aqui é muito básico o que eu estou fazendo, né? E eu sei que o Bispo vai para E7 aqui. O Bispo em D6 não combina nessas posições muito. O Bispo tem que ir para E7, geralmente. E aqui ele fez B3, e aí eu fiz o Rock. Não sei porque eu gastei mais 5 minutos aqui. É realmente um dilema. Assim, eu tenho o hábito de levantar nas partidas, de dar uma andada no salão, mas eu não estou 5 minutos andando aqui. Eu estou no tabuleiro, e eu lembro que eu gastei tempo mesmo aqui. Eu não sei explicar porque eu gostaria de saber explicar. Eu não sei o que eu pensei nessas momentos. Eu lembro que eu tinha pensado em H6, às vezes, para o Bispo ter a volta para F5, se ele atacasse. Eu posso ajeitar para H7, mas, enfim, eu fiz o Rock aqui mesmo. E ele gastou um tempo aqui e fez H3. E aqui eu gastei muito tempo. Então, assim, essa posição eu podia estar tranquilamente com uma hora e meia no relógio. Uma hora e vinte e oito, uma hora e vinte e sete. Vocês podem achar que é um pouco bobeira isso, mas faz diferença. Eu sempre trago essa questão do tempo. E nas competições, no xadrez clássico, como você vê, cada jogador tem uma hora e meia, você fala, é muito tempo, né? Mas faz muita diferença a situação. Quando eu gastar mais, quando eu gastar menos, quando eu acelerar, no momento crítico você não pode jogar rápido. Então, não é uma ciência tão simples assim. Mas aqui eu fiquei com bastante dúvida. Eu gastei... Nossa! Eu passo mal com essas análises. Realmente eu passo mal. Gastei quantos... Vinte e quatro minutos nesse lance. Eu não vou tomar em F3 aqui. Eu entendi o que ele quer fazer. Ele quer jogar G4 e cavalo H4 ou cavalo H4 direto. Então, minha dúvida aqui, era, claro, entre esse e esse lance. Eu jogo aqui, eu estou convidando ele a jogar G4, bispo G6 e cavalo H4. Se ele não fizer cavalo H4, esse avanço dele é só prejudicial para ele. Ponto final. Vou fazer H6 e puxo o bispo para cá, ele só se enfraqueceu. Então, ele tem que vir para cá. Tem que vir para cá. E eu não quero deixar ele tomar esse bispo. Se ele tomar aqui, ele pode jogar com F4 e E3 e eu fico bem restringido. Por mais que ele está se expondo, eu não vou ter nunca essa ruptura com E5. E é uma poção que não é fechada. É uma poção com par de bispo, semi-aberta, que pode abrir a qualquer momento. Então, aqui eu tenho que fazer bispo P4. Eu entendi que G5 eu tenho esse. Porque se ele tomar aqui, eu tiro o meu cavalo e está ruim. E se ele tomar aqui, parece que ele ganha duas por uma. Porque se eu tomar aqui, ele toma em G2. Escapa o cavalo e fica com peça a mais. Só que eu jogo esse. E aí, quando ele toma aqui, eu tomo. Aqui fica duas por uma, só que está caindo o cavalo dele. Essa análise é bem simples. Então, eu vi que essa sequência era ok para mim. G4, bispo G6, cavalo H4, bispo P4. E o que me incomodava mesmo aqui, ele jogar F3. Eu pensei até em cavalo 8, ou coisa assim, eu não sei se é bobagem, mas bispo G6. E aí sim, ele trocaria e jogaria F4. E essa posição, o computador achar ok, mas eu acho que é incômodo para o preto. Ele tem lances para melhorar a posição aos poucos aqui. Ele pode jogar E3, dame B2, bispo B2, torre D1. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Existe o plano de cavalo E8 e F5 para barrar o F4, para dificultar o F4 dele, o E4 dele. Mas eu não sei, eu não consigo quebrar a posição dele. G5, posso preparar, mas também não sei se é bom. E esse rei dele exposto, eu não consigo explorar tão fácil. Então, isso aqui me incomodava um pouco. Agora, não tinha mais volta aqui já, né? A diferença é que se eu jogo bispo F5, que foi o que eu fiz, eu convido ele a fazer cavalo H4 sem o G4. Então, eu dou mais uma opção para ele aqui, que é fazer esse direto. Eu jogaria bispo F4, e essa posição, de novo, eu fiquei um pouco na dúvida. Ah, isso aqui é ruim para ele? Por que é ruim? Ah, isso aqui eu nem chequei. Cavalo H5 eu tenho. Eu fui ver na lista de lances, né? Ah, isso aqui eu não tinha analisado. Eu toco aqui, né? Se ele tomar aqui, imagino que eu tome. Se ele voltar o cavalo, vou tomar aqui, imagino, né? E faz sentido estar bom para mim, porque eu já peguei dois peões, estou pegando a torre, isso aqui está meio solto, né? Eu posso até somar depois, tipo, se ele jogar aqui, eu posso tomar a torre e jogar um F5, jogar duas por uma aqui, com dois peões e um centro muito forte, né? Ah, ele nem podia fazer isso. Então, assim, essa dúvida aqui foi um negócio... Eu estou dando tempo de graça para o meu adversário, basicamente, né? Eu estou gastando um tempo aqui numa situação que eu realmente não posso, porque as complicações vão aparecer depois disso. Então, quando eu faço as análises, né? E às vezes eu fico questionando porque eu gastei muito tempo num lance só, às vezes, 40 minutos, né? 50, que está muito errado. Às vezes, pelo menos, são posições críticas que eu fiz isso algumas vezes, né? Que também estaria errado. Mas aqui não é nem uma posição crítica, né? Esse que é o problema mais grave. Se eu gastasse 10 minutos aqui, já estava bem errado. Eu tenho que olhar rápido e decidir aqui, porque... Bispo H5 até daria menos opção para ele. A diferença do Bispo H5 é que eu não consigo botar Bispo na diagonal certa, né? Então, ele pode jogar aqui, simplesmente. Então, quando eu jogo o Bispo F5, eu estou realmente forçando ele a jogar ou o G4 ou o Cavalo H4. Porque, senão, eu deixo o Bispo nessa diagonal e eu estou muito bem. Isso aqui é um sistema London invertido dos sonhos. Eu estou com o Bispo para fora aqui e tudo muito certo na posição. É que eu não vi o Cavalo H5. Se eu visse o Cavalo H5, eu teria jogado o Bispo F5 aqui. Bem que essa parte realmente não é simples, tá? Do Cavalo H5 ali, sacrificando a peça. De toda forma, dito isso, eu gastei esses 23, 24 minutos e joguei Bispo F5. Ele jogou G4 e eu joguei Bispo... Ah, não, eu joguei Bispo G6, claro, claro. Bispo G6 para provocar o Cavalo H4. Eu gastei mais 6 minutos aqui. Eu já vi, eu já fiz esse processo todo, mas agora eu estou olhando com mais calma o gasto de tempo e toda vez é uma... é um choque para mim. Parece que não sou eu que estou jogando, né? Estou pensando, o que esse maluco de pretas fez e sou eu fazendo isso? É claro que tem que ser Bispo G6 aqui, porque se eu jogar Bispo P4, eu dou a opção dele tomar aqui e ele não fez o Cavalo H4, né? O Cavalo dele está melhor colocado aqui em F3. Então eu dou essa opção de graça, eu quero que ele piore o Cavalo dele, né? Não sei porque eu gostei mais 6 minutos aqui. Cavalo H4 e aí Bispo P4. Esse finalmente eu joguei rápido, né? Gastei 1 minuto. Bispo P4 e aí ele voltou o Cavalo. Esse foi um choque completo para mim aqui em Cavalo F3. E esse é um ponto também. que eu vou entrar agora que é uma coisa um pouco mais filosófica. Só um minuto. É claro que a gente está sempre jogando os lances fora da filosofia e da terapia. Sempre tem aqui, o que mais tem, o que menos tem é análise aqui, o que mais tem esses raciocínios, né? Postura e tal. Mas assim, é claro que a gente sempre parte da ideia que o registro vai fazer os melhores lances. Ponto. Tem que sempre partir dessa ideia. Eu achar que o adversário vai errar sempre, não é legal essa postura, né? Não vai dar certo para mim. Existe até um argumento para você confiar que o adversário vai errar mais faz você jogar mais confiante, mais solto e menos travado, né? Mas enfim, outro assunto esse. Agora assim, quando eu gasto muito tempo, eu nem sei se ele vai jogar a linha correta, né? Claro que eu tenho que pensar que ele vai jogar. mas assim, ele estava com outra coisa na cabeça o tempo inteiro e eu gastei, em três lances, eu gastei, sei lá, meia hora quase, né? Uma sequência basicamente forçada. Então, gastar meia hora em três lances não é necessariamente errado. É um gasto normal numa posição crítica. Meia hora em três lances, senão isso não é o problema. Tem posição crítica que eu realmente tenho que gastar bastante tempo. Dez minutos no lance, quinze no outro e cinco no outro, por exemplo, né? Para fechar meia hora. Mas ele estava com toda outra ideia na cabeça. Ele não... Eu falei com ele depois a partir dele, ele não pensou nesse F3. Ele poderia jogar o F3 agora e aí quando volta ele toma o meu Bispo mesmo, né? Eu até bati o olho nesse lance, nem sei o que diz o Enginhar aqui. É. Bispo F5 é um lance engraçado, né? Na cara do peão depois prende aqui. Eu pensei nesse, mas é ruim, né? Ele toma... Simplesmente ele toma, né? Ele está me destruindo com o par de Bispo aqui. Não pensei nesse lance aqui, mas o rei dele não está tão aberto assim. Eu não consigo explorar o rei dele, né? Eu estou pior com certeza com esse centrão forte dele. E aqui ele fez um lance que para mim era um erro claro para mim em cavalo F3. Ele jogou rápido, né? Então ele tinha essa ideia na cabeça de forçar ali e voltar e agora ele quer tomar aqui em E4. E se ele tomar... Essa pessoa analisei um pouco para ser sincero. Eu sei que analisei um pouco também. Aliás, justificando ali o meu pensamento, eu gastei muito tempo nessa posição que foi um erro também, claro. Essa posição eu cheguei lá atrás, né? Quando eu jogo o Bispo F5. Toma. Ele podia tomar isso aqui e fazer cavalo G2. E assim, batendo o olho com... Sei lá. Lá atrás, mentalmente, né? Com 10 segundos de análise eu vou entender que essa posição é normal. É jogável. Se estou melhor ou pior, não sei. Está equilibrado aqui. Não tenho nada menos, nada mais. Meu peão aqui está um pouco avançado, mas ele se abriu todo aqui. Jamais que a minha posição pode estar ruim aqui. Ou muito ruim. Então, assim, isso aqui é como se eu estivesse já antecipando um problema que nem existe ainda, né? Está cada vez mais terapia isso aqui, né? Então, eu estou... Pô, se chegar nessa posição, será que eu vou conseguir... Será que eu estou mal nessa posição? Mas nem chegou na posição ainda, né? É claro que eu tenho que prever as posições, né? Faz parte da análise. Mas ele tem muitas opções. Ele que vai escolher a posição, né? Então, essa posição eu nem sei se vai chegar. Eu tenho que chegar na posição e concluir, ó, essa posição está normal para mim. Então, beleza. Se chegar, aí eu vejo. Eu só não posso deixar acontecer uma posição ruim para mim, claro. Aí está ruim, ponto final. Essa posição eu sei que não está ruim. Mas eu comecei a viajar, que eu comecei a analisar a bispo D6 aqui. Acho que é um lance aceitável. Eu juro que eu analisei essa posição aqui depois de... Porque F5 direto ele tinha cavalo F4, né? Bispo F4 eu pensei aqui e eu estava afim de jogar E5 nessa posição. Toma, toma essa posição aqui. Era assim mesmo? Isso, tocava na torre, né? Isso. E aí se ele toma essa posição eu pensei um pouco aqui. Ah, não. Mas aqui ele tem Dama C2, né? Ah, eu estava pensando nessa posição com cavalo H4 direto, eu acho, que é um G3 ainda. Isso, né? Enfim, mas de forma resumida eu fui muito longe na análise aqui, né? Então nessa posição... Depois de H3 eu cheguei naquela posição. Olha só. Assim, eu sei que eu... Eu gosto de fazer isso. Essas coisas de ir longe na análise me dá um sentimento bom por algum motivo. Mas é uma decisão muito pouco prática fazer isso, né? Muito pouco prática. Mas me interessam as posições de repente lá na frente como é se analisar e... E é difícil eu me convencer a voltar, né? Entender que eu tô jogando o tempo no lixo. Então é sempre um... Cada partida é uma terapia nova, né? É um processo interessante. Mas aí eu estava pensando mais nessa posição aqui. Cavalo H4, esse agora fez sentido. Tomou, tomou. Tomou e cavalo G2. E aqui bispo D6, F4 e E5. Toma, toma. Essa posição eu lembro que cheguei a analisar ela F5 da M7. Só que, de novo, eu nem sei se vai acontecer isso aqui, né? Enfim. De toda forma, ele entrou no G4. Cavalo H4, bispo P4. Cavalo HF3. Até outro dia... Ontem. Ontem apareceu pra mim um vídeo curto, um shorts no YouTube que era do Grishuk, né? E o Grishuk é o cara que eu sempre admirei muito vendo as partidas, né? Quando eu vi as partidas dele, eu nem sabia tanto que ele estava apurado de tempo, né? Ele gastava um monte de tempo. Então, é uma coisa que... Ele é um dos caras que faz isso. Um gasto de tempo horrível. Ainda assim, ele já foi o número 2, 3 do mundo, né? Mas ele fala num vídeo... Aparece que ele joga com esse penko, né? Acho que uns anos, uns dois anos atrás. E aí perguntam... Ah, ele fala... Ele está contando a partida, né? Ele diz... Ah, esse penko jogou tal lance... Eu joguei tal lance e ele jogou tal lance, né? Então, E aí ele fala que... Só que ele não vai nem falar as análises que ele pensou, porque além de fazer o teste de Covid que estavam fazendo na época, né? Vão ter que fazer um teste psiquiátrico nele também, de tanta loucura que é. E eu até imagino que o Lucas às vezes vê os vídeos aqui, pode ser que ele veja as análises e ele vai falar... Cara, que loucura! Não cheguei nem perto de analisar tudo isso, né? Eu chego quase no nível de estar com vergonha de falar pro meu adversário que analisei, porque às vezes eu vou tão longe assim, num caminho tão diferente... E o vídeo do Grishuk igualzinho ele falando isso é engraçado, né? Ele fala que... Ele não vai nem falar o que ele analisou que é melhor deixar pra lá. O adversário vai achar que ele tá legal da cabeça, né? Enfim, ele joga o cavalo de HF3 aqui, voltando, que é um lance que me deixa muito satisfeito, né? Não é a linha que eu tinha analisado, mas eu sabia que não era um lance bom. Porque ele não consegue pegar o par de bispo aqui e encaixar o F4. Ele vai ter que... Ele vai ficar numa posição muito mais esquisita aqui. Eu faço H6, não era obrigatório H6, mas eu quero já tirar meu bispo correndo, eu quero provocar a troca dele, imediata. Né? Esse aqui, acho que era bem firme também o bispo D6, só que eu jogo H6, eu me aceito tirar o bispo, faz esse plano dele ficar todo ridículo aqui, se ele não tomar, né? Quando ele toma em E4 faz sentido o que ele fez. Se ele fizer aqui, eu tiro meu bispo. Aí eu tô melhor já de pretas, né? Ele se enfraqueceu à toa. Então agora, ele, claro, foi coerente com o plano dele, tomou em E4, eu tomei. E bispo B2 é um erro, acho que sério dele aqui. Ele tinha que jogar bispo F4 e participar um pouco mais aqui da ação na lá do rei. Esse aqui é um lance que me dá uma opção muito boa, né? Então bispo F4, bispo D6, eu tô melhor aqui de pretas já, um pouco melhor. A opção tá muito agradável e ele tem essa fraqueza que é a troco de nada. Eu tô muito, muito sólido aqui na estrutura e posso até pressionar um dia. O engine dá igualdade aqui, mas eu prefiro um pouco preto já. Então ele joga bispo B2 e essa parte é incrível, né? Porque eu tenho 40 minutos agora e agora a primeira decisão certa da partida, eu gasto um minuto no lance muito mais crítico e o bispo F5 ali atrás, né? Esse lance é muito bom, o F5, é muito bom esse lance. Só que é um lance... Eu joguei rápido porque às vezes acontece isso, é gastar tanto tempo você falar, não, cansei de ficar pensando, vou jogar F5 mesmo e você solta o braço às vezes, né? Claro que às vezes dá errado também. Mas o F5 aqui é um lance bom. Eu poderia construir com o bispo D6, só que ele tá preparando o cavalo D2 aqui pra trocar. E esse lance aqui eu senti que vai ser bom. eu sei que estrategicamente eu pioro minha posição bastante, mas o rei dele tá numa situação muito delicada aqui. Minhas peças estão passando pra lá do rei. Então eu jogo F5, bem rápido, muito mais rápido que um lance mais óbvio que eu fiz antes. Ele toma em F5 e eu tomei de torre gastando um certo tempo aqui. Esse era mais... Torre F5 é melhor, de fato, mas é um lance mais concreto, né? Esse aqui é melhor e indiscutível, tá? Mas esse aqui também era firme, E por F5. Repara que a barrinha vai, volta, né? Torre F5 é melhor. Esse aqui era mais sólido. Eu quero jogar bispo D6, dama E7. Eu acho que até a barrinha depois vai subir mais. Ah, ele sobe pro preto igual, né? Mas assim, não tem como resistir esse lance. O rei dele tá muito exposto aqui. Por mais que eu não tenha o par de bispo e eu tô enfraquecendo aqui, essa posição é boa pra mim. Ele joga cavalo D2, eu troquei. Eu tinha a opção de cavalo F6 aqui, mas cavalo D2 é boa. E aqui que eu faço um erro... Eu faço um lance que ainda me dá vantagem, mas é um erro conceitual grave aqui. Eu acho que eu joguei rápido esse lance. Eu joguei imediatamente esse lance. Olha que loucura. Olha como é infinita essa questão do tempo, essa... Essas análises, né? Do gasto de tempo, como não tem fim isso, né? Não é uma ciência simples. Porque aqui eu faço um lance ao toque, assim. Eu jogo bispo D6. Eu tô com 27,50 aqui. Eu jogo... Vou pra 28,18. Quer dizer, eu não gastei um segundo nesse lance quase. Eu ganhei todo o acréscimo. Ganhei 30 segundos de acréscimo nesse lance, né? Então ele tomou, eu joguei imediatamente bispo D6, que é um erro. É o segundo lance do computador. Eu tenho vantagem ainda, mas dificulta muito minha vida aqui. Então a questão de jogar rápido é você saber dosar, né? Essa que é a grande dificuldade mesmo. Às vezes você fala, nossa, cansei de pensar. Eu tô gastando tempo, eu vou chutar um lance aqui pra equilibrar, mas não é certo. Aqui, cavalo F6 era muito melhor. Eu não sei porque eu não joguei esse lance. A barrinha aqui, ela vai começar a subir pro preto. Isso aqui é vantagem muito grande pro preto. Não sei porque eu não joguei esse lance. Assim, eu sei, na verdade. Eu queria jogar meus poderes e passar minha dama, mas foi um pensamento superficial aqui. Porque eu não quero deixar ele jogar e4. Quando ele joga e4, ele abre aqui uma pressão em cima do peão de e6. Ele se quebra mais ainda na lá do rei, por isso que eu não tava com medo de e4, mas ele abre o bispo dele de b2 também, né? Porque eu vou ter que tomar em e4. Só que agora ele não consegue mais jogar e4. Dama d3 é loucura aqui, porque eu jogo, imagino que dama e8 passando, e se ele jogar e4, agora eu vou tomar em e4, ele vai ter que dar o bispo dele. Aí ele vai levar mate com certeza. O rei dele tá muito mais exposto que o meu, né? Então aqui, cavalo e4 era bem necessário. E aí, qual que é o meu argumento? Que essa aqui é uma posição bem mais crítica que as outras que eu gastei mais tempo antes. Então, às vezes, você gastando tempo, você se coloca numa situação, você fala, putz, eu preciso jogar rápido agora. Se eu tô com uma hora aqui, eu tô tranquilaço, né? Eu vou pensar, imagino que eu chegaria na conclusão do cavalo e4. eu poderia jogar bispo d6 igual. Aí seria um erro técnico. Outra história. Mas me daria a opção de pensar mais aqui no cavalo f6. E ele tem muita dificuldade aqui. Eu lembro que eu até bati o olho, porque assim, eu pensei mais no cavalo d2. Então, eu já fiz esse lance pensando em engatilhar o bispo d6. Então, na verdade, foi uma sequência de dois lances que eu fiz. Eu gastei 6 minutos aqui. Não é que eu joguei totalmente ao toque bispo d6. Eu pensei no lance anterior, né? Porque eu sabia que ele ia retomar o cavalo, claro. Mas, eu lembro que eu bati o olho nessa posição com f4. Eu falei, putz, agora eu não consigo mais atacar ele direito. Só que aí ele tem outros problemas aqui, né? Eu jogo bispo d6, eu acho, né? E quando ele jogar e3, eu acho que eu já posso começar a jogar g5 aqui. E o bispo dele não participa da brincadeira. Esse que é o negócio, né? Eu posso até trazer minhas peças com calma. dama e7, torre f8, g5, rei h7. E as peças estão muito mais apontando para o rei dele do que o contrário, né? Eu vou dobrar em g. Aqui já está dando mais de dois pontos de vantagem. Então, eu bati o olho aqui, né? Gastando mais tempo, talvez eu acharia outro cavalo d6, talvez não. De toda forma, eu joguei bispo d6, que para mim é um erro sério aqui. Por mais que o engineer não ache um erro. Ele jogou e4, que está correto. Tomou, tá? E aqui, mais uma historinha aqui interessante. No dia anterior, ou aliás, naquele mesmo dia, talvez, não sei, eu estava conversando com o Kint, e a gente estava falando de uma posição qualquer de abertura, e ele falou que um menino dos Estados Unidos, que ele jogou um torneio lá recente, né? Eu tinha falado para ele que era muito difícil, um conceito geral, que a gente nunca pensa, que era muito difícil atacar as posições sem um cavalo no ataque, né? Uma coisa conceitual, assim. E eu queria muito inserir meu cavalo no ataque aqui, e é curioso que eu falei isso com o Kint no dia anterior, ou no mesmo dia, mais cedo. Então, aqui eu tenho muitas opções. Aqui eu gastei tempo, né? Aqui tem que gastar tempo mesmo, né? A questão é por que eu fiquei com esse tempo, por que eu estou com 27 minutos aqui, né? Esse é outro problema. Mas aqui tem que gastar, porque eu tenho muitas opções. Realmente, tem uma cara feia aqui a posição dele, mas não é fácil atacar. Eu queria muito jogar a torre G5 aqui, esse rei H1, o cavalo F6 chega com o tempo. Meu cavalo pode fazer um estrago na posição dele, só que eu achava que ele voltava aqui, e eu até pensei em cavalo F6, mas não me convencia muito esse lance. A questão é que cavalo H5 é uma ameaça meio séria, né? Para entrar em F4. E F4 não acho que é bom, enfraquece muito, posso até jogar torre F5, talvez. Mas me incomodava um lance como dama E2 aqui, para tocar no peão de E6. Bem que eu até poderia jogar dama D7, torre 8, né? Defender simplesmente, poderia. Mas aqui eu tenho esse lance que é muito forte, não é simples a variante, tanto que até o engenho de primeira não gosta, mas é bom. Dama E6 e rea H7, esse é um lance dificílimo, porque rea H8 por algum motivo é pior, mas esse aqui é melhor. Esse acho que eu não acharia, porque não faz sentido você botar o rei na diagonal, né? Eu quero fazer cavalo F4 depois. Tem umas linhas com torre G6 aqui, tocando a dama. Enfim. Mas depois eu falei, putz, realmente precisa do cavalo para atacar às vezes. Porque aqui eu tinha três peças entrando aqui, mas eu não consigo atacar direito o rei dele. O rei veio para H1, né? Agora o cavalo faz um estrago legal aqui. Resumindo, eu joguei torre F4. É um lance ok até. Bispo G2 e ainda uma H4. Um lance aceitável até, não sei se é o melhor, mas é um lance aceitável. E eu não tenho ovo claro aqui, né? Ele jogou torre de A1, ele gastou muito tempo aqui. E aqui eu comecei a ganhar confiança também, porque eu sabia que eu tinha sido muito irresponsável com o tempo. A posição não era tão boa quanto eu achava antes, eu já tinha consciência disso, que eu não tenho um ataque tão forte aqui. Mas ele gastou tempo, né? Então isso aí me dá confiança. Joguei torre 8, gastei uns minutinhos ali, ele jogou torre 3. Aqui eu estava esperando já esse torre 3. E aqui eu gastei mais uns minutos no torre F5. Então a questão é que não é tão fácil ele dobrar aqui, porque ele tem um peão meio solto em F2, que eu posso atacar. Mas ele vai começar a atacar aqui, eu preciso ficar vigiando sempre essa ruptura com D5. E o rei dele está seguro aqui, né? Não consigo me coordenar direito. Aí eu joguei torre F5, ameaçando o bispo F4 aqui, ameaçando o dama F4 também, né? Que é mate. Esse aqui ganha qualidade também. Opa, aqui. E ele jogou torre 4 rápido e eu voltei. 6 minutos aqui. Ah não, eu lembro, porque realmente eu não queria jogar torre F4. Eu achei que ia pedir trocar e eu estou muito pior, porque ele diminui muito o meu ataque, né? Trocando aqui. Acho que eu tenho que tomar de dama, que é um lance meio triste. E aí troca, eu não vou ter chance de ganhar nunca, mas também não devo perder, né? Quer dizer, eu vou sofrer, na verdade. Posso tranquilamente perder. Mas eu estou sólido, vai. Ele também tem fraqueza aqui, é um final de par de bispo para ele, mas não é tão fácil. Ele utilizar essa vantagem. E depois, analisando com calma, a dama F7 era um lance bem firme aqui. Bem firme. É esse torre 1 da minha F7. Eu consigo encontrar uma harmonia que eu não estava achando na posição. E agora eu defendo aqui, em E6. Estou trazendo o cavalo F6, cavalo H5, eu tenho uma ideia mortal aqui. Meu cavalo, se chegar em F4, eu vou ganhar essa partida. Claro que ele vai brigar contra isso, mas eu poderia estar acalmado aqui também na defesa. Eu estou com F4, e aqui ele, surpreendentemente, ele jogou torre 3. Eu comecei a pensar aqui. se ele mudasse, se eu ia repetir mais uma vez, para ver se ele vai querer empatar ou não, ou se eu ia mudar. Mas eu estava, por mais que eu estava muito insatisfeito com o que eu tinha feito até agora, eu ganhei uma confiança aqui, porque ele repetiu, porque ele gastou muito tempo, né? E ele jogou torre 3, que eu sabia que não era um lance bom. Então todos esses fatores juntos incentivaram a... E outra coisa, né? Bom, ele jogou torre 3, né? Eu apontei esse. Ele jogou torre 3, eu joguei o cavalo F6 mais ou menos rápido até. Então tem uns argumentos aqui. Eu até falei para ele depois da partida. Eu ganho confiança, porque ele gastou tempo, porque eu acho que ele repetiu numa posição que ele não deveria repetir. É claro que se eu jogar aqui ele pode repensar se ele empata ou não, mas ele já poderia trocar em F4 e ficar melhor. Então aqui, eu achei que o lance era bom, primeira coisa. Segundo, se eu volto aqui, eu acho que ele vai repetir uma vez, e aqui eu acho que ele vai trocar em F4. Ele poderia muito bem seguir jogando. Eu vou entrar no final pior que eu já sabia que era pior. Eu posso tomar de bispo aqui, mas eu não gostava disso aqui. Eu tenho muito menos ataque com uma peça a menos. Minha torre está bem em F4 para ajudar no ataque. Então levando tudo isso em conta, eu já ia cavalo F6. E de modo geral, a postura de você... Eu não estou recusando empate, ele não ofereceu empate. Mas eu já fugi da repetição. Geralmente, traz algo bom para você. Vamos dizer assim, você está mostrando para o seu adversário que você está afim de ganhar a partida. Então, às vezes, traz uma coisa boa para você... Tem um impacto bom isso. Um impacto, talvez, negativo no seu adversário e positivo em você. Isso que eu estava buscando. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, levando tudo isso em conta, eu joguei cavalo F6, que não é um lance bom. Jogo cavalo F6 aqui, porque meu medo inicial era a torre 1. Só que... E depois eu entendi que eu tenho... Primeiro que eu tenho um torre F8, que eu acho que é bom, uns cavalos G4 aqui, mas depois eu percebi que eu tenho esse, né? Não é o melhor lance, mas o lance é bom. E aí, entrega o bispo, eu tomo, e depois pego o bispo aqui. Meu cavalo está bem na defesa, o rei dele está exposto, e eu não vou perder isso aqui. Então, quando eu vi que ele não tinha a torre 1, eu falei, bom, eu jogo cavalo F6 e vamos ver qual que é. Se ele joga a torre 3 e oferece empate, tem uma chance boa de eu aceitar empate aqui, porque eu tenho 5 minutos, não sei, pode ser que eu recusasse também, achando que eu estou potencialmente atacando aqui, eu vi que ele já mostrou um pouco de insegurança repetindo uma vez, não sei, é difícil as decisões quando você tem pouco tempo, né? Se viesse uma oferta de empate. Mas enfim, eu joguei cavalo F6, para a situação do torneio o empate era aceitável, mas é claro que a vitória era muito melhor, para ir atrás do título, né? Então eu joguei cavalo F6 e é isso aí. Só que ele jogou dama E2 agora, esse é um lance que eu acho que eu tinha batido ele em algum momento, mas acho que nesse momento eu esqueci. Eu não tenho defesa boa para o peão de E6, eu tinha que ter feito, parece que tinha torre G4 antes até, que era um torre G4, eu estava de olho nessa ideia, porque se ele tomar é mate. E torre E6, eu vou ter que ver se eu tenho um dama para H3, sei lá como é que é essa confusão aqui. Mas enfim, cria uns temas aqui e isso aqui parece que iguala, acho que ele tira o rei e aí eu jogo torre G6, se não me engano. Eu não entendi até agora como é que é, se ele jogar torre E6, aí dama F4, eu acho, né? É o problema do rei H1 que agora tem esse tema de mate, né? Então, eu teria que entender o torre G4, eu estava de olho, mas não estava entendendo porque que era bom aqui, e deixo a torre em G6, que meio que defende aqui, prepara um cavalo H5, e o rei H1 dele potencializa um dama F4, né? Mas eu quis jogar rápido aqui, assim, eu gastei dois minutos, mas eu não queria gastar muito tempo aqui, porque eu estava ficando muito apertado nessas posições com muita peça, quando você está sem tempo. mas o rei F7 é um lance simplesmente perdedor aqui. É, torre já vai dar um lance difícil de toda forma aqui. De novo, toda a questão da partida para mim aqui é me colocar nessa situação com pouco tempo, né? Então, assim, do meu ponto de vista para o lance da partida, tudo gira aqui em torno do gasto de tempo, basicamente tudo, né? Eu falei, eu vou ter falado umas 20 vezes sobre isso, 50 vezes nessa partida, mas tem tudo a ver aqui com a questão do tempo. Não quer dizer que eu acharia os lances bons com mais tempo, não é isso? Mas eu estou me colocando em uma situação muito difícil, tendo que o gasto de tempo não foi justificado, né? Bom, enfim, eu jogo o rei F7 aqui, que aqui me era a última chance de jogar torre G4, né? Jogo o rei F7 e agora eu percebi que ia chegar a D5. Ele gasta os 6 minutos dele aqui. Ele acabou gastando bastante tempo, né? Também. Isso só reforça aqui a parte negativa para mim, né? Porque se eu tivesse nessa situação por meia hora, 40 minutos, era outra história, né? Eu tinha que ter feito isso antes, aí totalmente culpa minha. Mas era outra história. E agora ele joga D5, que é um lance bom. E se ele joga torre 1, eu tenho o b4 de novo, né? E batendo o olho, porque eu lembro que lá atrás eu estava sempre pensando, sempre que ele faz D5, eu posso tomar, tomar e jogar E5. Eu estava controlando esse ponto de E5, porque agora ele toma o peão simplesmente, né? E não tem nada, porque ele vai andar com o peão de D6, estou com o peão a menos, levando ataque, meu ataque aqui já não existe mais. Ainda mais sem o bispo. Então na hora que ele joga D5, parece... Qual que era o melhor lance mesmo aqui? Ah, torre F5 tinha que ser um lance já esquisito, entregar o peão. É, tinha que entregar o peão aqui. E torre 6, dá uma F4, né? Dá para jogar esse lance até, para preparar a dar uma F4. E se der por E6, rei G8. Aí pelo menos fecha aqui o ataque dele, né? E aqui eu estou vivo, com certeza. O problema todo aqui é se ele tomar de torre e começar a me atacar. Aqui, esse peão é forte, mas ele me dá um respiro agora. Ele fecha essa coluna. Esse peão atrapalha o ataque dele. De repente o cavalo H5 pula, né? Mas aqui eu vi uma sequência que eu, por um instante, achei que eu estava brilhando aqui. E seria espetacular. Mas falha. É uma decisão difícil de fazer com pouco tempo, mas eu não queria gastar todo o meu tempo. Eu joguei CD5, rápido, CD5 e aqui... É, eu gastei quase todo o meu tempo, velho. Joguei com 50 segundos. Eu não vi como é que ele ganhava na posição final. Porque aqui... Aqui eu já tomei o frito, porque eu abri esse bispo dele ainda. Não dá mais pra jogar torre F5. Só que eu sacrifiquei o cavalo aqui. Ele toma, claro. E eu achei que eu tinha encontrado uma sequência brilhante aqui, né? Que eu jogo E por D5. Ele joga torre por E8. E aqui eu jogo dama H3. Nessa posição. É muito legal essa ideia. Porque eu tô ameaçando torre G4. Posso até ameaçar atirar a torre de repente pra alguma outra casa e dar mate aqui nele. O rei dele tá muito exposto. Ele não tem cheque, né? Por isso que o dama H3 é cirúrgico. Eu tomo o peão dele e tô defendendo aqui a casa de esses. Ele não tem cheque nenhum. E se ele jogar F3, por exemplo, primeiro que eu tenho esse, né? Que deve ser praticamente mate. Em último caso, eu tenho o dama G3, dama G2. Ah, não. Mas aqui eu vou dar mate nele, né? Em último caso, eu ganho aqui um peão a mais no final, né? Ele vai tomar em G7 ou vou ganhar ou empatar esse final. Mas F3 falha por mil motivos aqui. E pela fisionomia dele, ele não viu essa sequência. Mas surgiu um lance pra ele que ele ganha. E eu não vou nem classificar como sorte isso porque, assim, eu diria até que eu tô por baixo aqui faz uns lances já. E, assim, foi sorte minha que surgiu o cavalo pro D5, né? Eu nem tinha antecipado esse lance. E o natural é que realmente não funciona esse tipo de lance aqui. O natural é que não funciona. Aqui realmente parece que funciona, né? Porque o ataque é muito forte. Aqui o rei dele tá muito exposto. Fiz P5 falhar por quê? Ah, torre G4. F5 falha por quê? Mate em 7? Mas aí bispo G3, né? Como é que eu ganho aqui? Ah, bispo P5, talvez. Ah, se a gente toma, né? E torre G4, tá bom. Enfim, é natural que não funcione isso aqui. Ele tem um lance que salva, né? Ele gastou uns minutos aqui e jogou torre E3. E, na verdade, quando ele toma em E8, eu tava pensando em outras ideias aqui também. Mas é claro que o meu único lance possível é dando H3. Tanto que vocês reparam, ó, tem 1 minuto e 40 aqui. Eu penso até ficar com 50 segundos, né? Come pra 1 minuto e 15 porque tem um acréscimo de 30 segundos pro lance. Mas assim, eu já gastei 1 minuto aqui porque eu já tinha visto como é que ele ganhava. Mas não tinha o que fazer. Eu tava tentando ver alguma outra ideia. Um dama G5 check, mas aí rei H1 e não tem nada. Esse eu vi que ele tinha torre E3 mesmo. Era tarde demais já, né? Porque quando eu jogo torre G4, ele joga torre G3 cobrindo e parece que eu tô destruindo o rei dele aqui, né? Só que ele me dá o contra-cheque. E é isso. O natural é que realmente não funcionasse esse meu cavalo D5 porque meu rei tá aberto, enfim. Só não funciona que o meu rei tá aberto, né? Se meu rei tivesse em qualquer outra casa aqui, em G8, H8, sei lá, teria ganho pro preto, né? Mas aí seria outra posição também. E levando em conta os acontecimentos, os últimos lances, é natural aqui que o branco ganhasse mesmo. Acabei jogando H5 aqui no desespero, mas enfim, podia ter abandonado aqui já porque eu não posso tomar, né? Ele toma com cheque. Depois ele vai me atacar, ele consegue defender em G3 se necessário. E aqui veio o Dama G4 e eu abandonei. Ele vai trocar mais uma Dama aí pela... Vai trocar mais uma... Vou ter que tomar aqui. Ele toma, toma, eu tô com uma torre limpa menos. O abandono tá mais do que na hora certa. Então... Foi isso. Uma partida com muitos pontos pra serem falados, né? É interessante a postura dele, jogar um cavalo F3 e G3, tentar sair... Não quis levar uma preparação de brancas, né? Caiu numa posição muito boa pra mim, mas com desequilíbrios. Eu gastei muito tempo de maneira errada no começo, umas posições simples, né? Tentando buscar alguns detalhes que não existiam, né? E na hora que a posição ficou crítica, ele já achou muitos lances bons, claro, né? O bispo G2, pra cá. Tinha opções aqui pra ele errar, né? Torre 1, Torre 3. Ele repetiu uma vez, certa forma, foi uma tentativa prática boa, porque me convida a não repetir também, né? Muitas vezes eu vou querer ganhar a parte daí eu posso errar, acabei errando com o cavalo F6. Eu acho que, se repete mais uma vez, eu acho que ele poderia seguir, ele poderia empatar, ele falou que ele ia ver, né? Não sei, aí não tem como saber se ele jogaria ou empataria. E quando surgiu a chance ele achou o D5 e na hora que eu tento o sacrifício ele tava alerta pra encontrar o lance aqui, que é forçado também, mas numa dessa a pessoa às vezes desespera de brancas e poderia fazer um lance pra errar aqui, ou enfim, poderia perder a parte, porque aqui, esse aqui realmente é o único lance da posição, né? O Torre 3. E aí, foi isso. Única derrota do torneio e a sétima rodada, né? Foram 11 partidas. O torneio acabou muito bem, né? Melhor ainda levando em conta que teve uma derrota minha aí na sétima rodada, mas eu consegui fazer 3,5 em 4 no fim, eu ganhei 3 partidas, escapei aquela com o Fear, que eu analisei aqui pro canal já. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da análise, das variantes, da terapia, né? Que sempre tem, essas partidas, da filosofia também. Vou mostrar a precisão aqui, eu abri uma outra janela pra conseguir mostrar a precisão pra vocês. Ah, deixa eu só pegar aqui. Beleza. Então, precisão 96.1. Então, é o que eu falei, ele achou muitos lances bons. Teve momentos que minha posição ficou boa, né? Que eu acho que ele não jogou bem no começo. Mas, no geral, a precisão muito boa dele mesmo, né? Porque a posição, quando desequilibrou a posição, ele conseguiu achar as coisas boas na posição dele e eu não conseguia achar as coisas boas na minha posição, né? E os desequilíbrios ficaram muito mais a favor dele do que pra mim. Compreção muito boa dele, 96.1. E a minha 87.9 com bastante erro, bastante imprecisão. Eu não sei quais foram, então não vou nem contestar, mas alguns com certeza existiram. Diferente da série 10 Sleep Ram, eu não vou discordar aqui. Tanto. Realmente, foram muitos erros da minha parte. Vou botar aqui. Beleza. Então é isso aí. Se você gostou de tudo isso, dessa análise bem profunda aqui dessa partida, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha, colocar a sua opinião aqui nos comentários. Isso aí. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.